A CIDADE NO BRASIL 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 E as brigas Elas vêm fruto de uma falta de diálogo e de comunhão E isso pode ser na nossa família na nossa vida comunitária na vida missionária no nosso trabalho Então pensamos ao Senhor hoje a intercessão através dessa leitura de verdade de buscarmos essa unidade essa paz essa concórdia essa comunhão uns com os outros O evangelho de hoje de São Mateus Jesus voltou para a Galileia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum a beira mar nos confins de Zabulon e Neftale para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías terra de Zabulon terra de Neftale caminho do mar região além do Jordão Galileia das nações o povo que jazia nas trevas via uma grande luz aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma luz a partir desse momento começou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André que lançavam a rede ao mar pois eram pescadores disse-lhe segue-me e vos farei pescadores de homens eles deixando imediatamente as redes o cegueiro continuando a caminhar viu outros dois irmãos Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João no barco com o pai Zebedeu a consertar as redes e o chamou eles deixando imediatamente o barco e o pai o cegueiro Jesus percorria toda a Galileia ensinando em suas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade enfermidade do povo então a gente vê o evangelho de hoje que é justamente o chamado de Pedro e de André esses homens pecadores pescadores pecadores sim mas pescadores que escutaram o chamado do Senhor e que os seguiu e é tão bonito ver a disposição do coração deles que rapidamente deixam tudo e quantas vezes o Senhor nos chama a missões a situações hoje nós retrucamos pensamos temos dificuldade de dar o sim e a palavra vai dizer imediatamente deixando as redes e seguiram então o convite para cada um de nós hoje é imediatamente corrermos ao encontro do Senhor darmos o nosso sim e também não termos medo de sermos ousados como Jesus que aonde passar evangelizemos convidemos as pessoas a fazer essa experiência de seguir o Senhor numa vida comunitária numa vida missionária mas mesmo numa vida de igreja quantas pessoas poderiam dar bem mais na sua vida paroquial na sua própria paróquia na missão mas hoje estão presas às suas redes estão presas aos seus afazeres e aqui tanto Pedro como André que tinham um serviço não estavam desocupados não estavam de perna para cima não estavam desempregados mas o chamado do Senhor foi bem mais forte foram capazes de deixar tudo e seguir imediatamente o Senhor então pensamos essa mesma graça de ter essa mesma disposição no coração de imediatamente seguirmos o Senhor naquilo que Ele nos chama e talvez o Senhor a cada um de nós vai fazer um chamado particular e diferente uns a deixar tudo numa vida missionária consagrada mas o Senhor também faz outros chamados diferentes a cada um de nós às vezes numa vida comunidade de aliança no nosso trabalho dentro da nossa família há uma missão que nos é dada então digamos sim ao Senhor e corramos imediatamente ao seu encontro e a realizar a sua obra a sua missão as leituras que hoje a igreja nos oferece da constituição sacrosanto concílio sobre a sagrada liturgia do concílio Vaticano II Cristo sempre presente em sua igreja Cristo está sempre presente em sua igreja principalmente nas ações litúrgicas está presente no sacrifício da missa tanto na pessoa do ministro pois quem o oferece agora através do ministério dos sacerdotes é aquele mesmo que se ofereceu na cruz como mais intensamente ainda sobre as espécies eucarísticas está presente pela sua virtude nos sacramentos pois quando alguém batiza é Cristo que batiza estar presente por sua palavra pois se é ele quem fala quando se lê a sagrada escritura na igreja está presente enfim na oração e salmodia da igreja ele que prometeu onde dois ou três se reúnem em meu nome aí estou no meio deles então eu convido você ao longo do dia a continuar meditando a buscar essa esse ofício das leituras hoje sobre a nossa liturgia de nos debruçarmos sobre a beleza a pedagogia e a nossa igreja ela é muito inspirada muito pedagógica mas também de rezarmos pelos nossos ministros pelos sacerdotes por aqueles que são eleitos a exercer esses ministérios então nosso convite hoje é rezar pelos servos do Senhor e eu convido você a rezar hoje também pela nossa moderadora geral irmã Maria Seara então deixe a sua oração você pode deixar aí no comentário do vídeo também você pode manifestar tudo aquilo que ao longo de dois anos foi a irmã que assumiu esse ministério da Lex Divina que esteve aqui diariamente com você fazendo essa meditação deixe também a sua gratidão a sua palavra a sua mensagem nesse dia manifestando a nossa unidade a nossa comunhão no dia do seu aniversário então que Deus abençoe nesse dia nos dê um santo domingo na graça da nossa igreja da nossa liturgia amém que Deus abençoe E aí